Uma adolescente de 17 anos e um rapaz de 18 foram mortos a bala no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. Essa história aí é pesada, viu? Iago Araújo, ele tem mais informações, porque não para aí não, né? Não foi só a morte não, falaram, Iago, no começo que era engano, que foi uma morte aí não planejada, mas a história tem novas informações, né? Tem desdobramento. Fala aí comigo, Iago, boa noite, campeão da notícia. Olá, Arnaldo, boa noite para todo mundo que está na audiência da TV Antena 10. Pois é, Arnaldo, essa situação aconteceu nas primeiras horas da manhã desse domingo na região norte de Teresina, mais precisamente na rua José de Freitas, no bairro Água Mineral. Duas pessoas perderam as suas vidas nesta situação. A Tassiane Feitosa Félix, 17 anos, e um homem identificado como Diego, de 18 anos. Uma outra terceira pessoa também foi alvejada no tórax e levada para um dos hospitais de Teresina. Dois elementos chegaram até a residência e lá começaram a atirar contra estas pessoas. Nosta equipe fez uma reportagem que conta detalhes desta situação. Vamos assistir, Arnaldo. Um jovem identificado como Tassiane Félix, 17 anos de idade, e um homem identificado como Diego, de 18 anos, foram mortos com disparos de arma de fogo. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, foi atingida com um disparo na região do tórax e foi levada para o hospital. Segundo os relatos iniciais, dois homens encapuzados chegaram, um deles armado com uma pistola e um outro com revólver, e começaram a atirar em um grupo de pessoas que estavam nesta situação. Segundo os relatos, eles estariam em busca de um outro indivíduo conhecido apenas como Nego Bolt, e ele seria o alvo desta ocorrência que acabou vitimando estas duas outras pessoas. Agora, a delegacia de homicídio deve investigar toda esta situação para tentar saber a motivação deste duplo homicídio registrado por volta de 5 horas da manhã deste domínio. E é mais uma que você acompanha pela agente do Repórter.50 para a TV Antena 10. A Nava, o que chama a atenção deste caso é que a Tassiane Feitorosa Félix, de 17 anos de idade, em abril, ela esteve na mídia. Ela saiu aí em todas as TVs e também em todos os portais, aonde ela sofria uma sessão de tortura. Duas mulheres cortaram os cabelos da Tassiane. Até mesmo ontem, após ela ter sido assassinada, era possível que ela ainda estava com o cabelo praticamente raspado. Essa sessão de tortura teria sido, segundo essas mulheres, porque a Tassiane estaria devendo R$ 1.500,00 em uma boca de fumo. Uma outra versão também que elas apontaram é que a Tassiane era usuária de drogas e teria realizado alguns furtos contra essas mulheres. Mas no vídeo que nós vamos já assistir, elas falam que a Tassiane teria tido relação com um dos namorados que seria um traficante desta mulher que corta o cabelo dela lá na região. Vamos assistir esse vídeo. Ela ficou com o teu marido por quanto? Por duas pedras. E a gata merece levar ela na cara. E olha o tesouro. Tu via que eu era tua amiga? Era. Tava até droga, Tassiane. Nós te dava, Tassiane. Eita, Tassiane, nós não mereci isso aí, não. Não mereci o que tu fez comigo também, não, Tassiane. Entendeu? A sorte foi que ele não te c***o, porque senão tu tava morta. Entendeu? Aí tu tá pegando só por um. Se tu tivesse pegando pelos dois, tu tava morta. Mas tem que dar, né, Tassiane? Mas eu já dei, eu já dei. Eu que nós não quebramos aí os dois pau, cada uma quebrou um. Tá certo. Pois é. Eu não poderia aprender. Mas um salve pra vocês seria o que eu deixei. O que foi que tu fez, Tassiane? O que foi que tu fez, Tassiane? Eu fiquei com uma chaleira. Ele era casado. Era. E ela era minha amiga. E aí eu errei. Mas ele tá semitado aqui agora. Entendeu? E valorizou. Fica de exemplo. É isso aí, Arnaldo. Imagens fortes. Onde essas mulheres estão aí fazendo um, como se fosse um tribunal do crime com a Tassiane, que apareceu morta na manhã deste domingo. Também nesse dia, Arnaldo, a mãe da Tassiane também foi mantida em cárcere privada. Mas ela conseguiu fugir e chamou as autoridades, policiais e militares do batalhão, que horas após, eles conseguiram realizar a prisão destas duas mulheres. Agora, a investigação está a cargo da delegacia de homicídio para ter só uma pessoa que tentam chegar aí a esta dupla que executou essas duas pessoas e também tentou realizar aí uma terceira execução. Arnaldo, volto com você do estúdio. Coloca o vídeo aí. Obrigado, Iago. Coloca o vídeo. Você vê como é que as coisas estão, gente. Uma menina dessa daí, ela diz, não, eu tenho que morrer mesmo, porque eu mexi com o marido da lei. E ela está aí muito doida, isso aí é craque na cabeça. Quer dizer, ela está concordando com isso aí. Ela vai levar um monte de bala agora, ó. Aí estão cortando. Você vê a alegria dessa mulher? Olha, bate na cara, desce o sangue no nariz. E a alegria dela, estou cortando o cabelo aqui, que é para dizer assim, vou matar e vai ficar o cabelo cortado para mostrar que isso aí não presta, que não vale nada. E por conta disso já tem aí outras mortes acontecendo. Meu Deus do céu, uma criança dessa tem que, quantos anos, né? Corta o cabelo, humilha, dá na cara, sangra e larga a bala. Meu Deus, que mundo é esse, gente? Por favor. Ah, mas é porque essa criança procurou. É, mas a droga está rolando nas esquinas, na porta da escola, na praça. A droga hoje é o maior PIB desse país, é droga. É o maior produto interno do mundo hoje, é droga. Olha, você bota uma lanchonete, ganha pouco dinheiro. Bota um comércio, dá mal para sobreviver. Agora quem tem droga é só na BMW, né? E os ricos, eles ficam lá nos apartamentos de luxo, andando de avião e mandando droga para essa juventude aí, ó. Aí como é que você perde uma filha dessa? É, porque é drogada. Mas entrou no mundo do crime como? Como é que entrou? Apanha, né? Sangra e concorda. Não, eu estou errada mesmo, porque eu fiquei com o Macha Lei. Porque o Macha era o traficante, né? É isso, gente. Que mundo é esse, sinceramente? Que contas são essas que a gente não vai saudar nunca? Que dívida é essa? Pelo amor de Deus. É isso aí. Eu quero que mostre isso aí para você que é jovem. Pelo amor de Deus. Que sem essa idade vem aí. Procura o amor do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua família, dos teus parentes. Vai estudar, vai rezar, vai trabalhar. Sei lá, vida, rapaz. Todo mundo quer construir um futuro. Quer construir uma família, quer ver o mundo com as cores da praia, com as cores da natureza. Uma tristeza, meu Deus. Isso é de cortar o coração. Qualquer um pode passar por isso aí. Meu Deus do céu.